Hoje trago-vos aqui uma receita que é daquelas receitas que é receita barra desgraça. O que eu vos vou ensinar hoje são umas nozes caramelizadas com especiarias que é óbvio que vocês podem fazer só para vocês aí para casa e podem comer também durante todo o ano. Mas eu hoje trago-vos como sugestão de presente de Natal. Se vocês oferecerem estas nozes a alguém e acreditem que vai ser um sucesso, acreditem também que provavelmente vão ter pedidos para repetir. Portanto, equacionem se querem ou não oferecer. Eu vou usar nozes pica-me que são aquelas nozes americanas mais baixinhas. Eu acho que elas ligam tão bem com o caramel e com as especiarias são perfeitas. Mas podem usar perfeitamente nozes comuns e podem usar também outros frutos secos como por exemplo avelãs, amêndoas, amendoins. Se preferirem, em vez de um tipo de fruto seco, podem até fazer uma mistura de frutos secos e fazer a receita tal e qual. Agora vamos lá aprender então a fazer porque eu acho que vocês vão gostar. Para fazer esta maravilha nós vamos precisar de nozes ou frutos secos que estiverem a usar, água, açúcar e especiarias. Eu estou aqui a usar uma mistura de canela, gengibre, erva doce, cardamomo e gosto também de juntar um bocadinho de sal. Vocês podem personalizar esta mistura ao vosso gosto usando as especiarias que mais gostarem na proporção que preferirem. Podem até só usar canela que vai ficar ótimo. Vamos deixar já tudo preparado porque as nozes depois de estarem caramelizadas vamos ter de ser bem rápidos. Vamos deixar assim as especiarias espalhadas numa camadinha uniforme numa mesa e vamos ter aqui também ao lado duas espátulas. Se não tiverem duas espátulas como estas, duas facas. Entretanto, vamos num tachinho levar ao lume o açúcar com a água, mexemos bem, ligamos o lume e vamos deixar que caramelize numa primeira fase sem mexer. Vamos deixar que esta mistura fique a borbulhar de maneira intensa. Depois de começar assim a fervilhar, vocês contem mais ou menos uns 5 minutos. Antes de começar a caramelizar e quando as borbulhas começarem a arrebentar mais lentamente, vamos juntar as nozes e vamos, a partir deste momento, mexer continuamente. Eu estou a fazer isto em lume médio-alto. Se vocês estiverem mais em segurança, podem fazer em lume mais baixo. O que vai acontecer é que esta calda de açúcar vai começar a secar. A determinada altura, vocês o que vão notar é que já não se vai ver calda, as nozes começam a ficar muito brilhantes e de repente, enquanto vocês estão a mexer, vai se tornar tudo branco e pastoso. Assim como eu vos estou a mostrar agora aqui neste momento. Vocês vão ter até dificuldade em mexer um pouquinho e não se preocupem, tem mau aspecto neste momento, mas é mesmo assim. O que vocês vão fazer é continuar a mexer. E esta parte desbranquiçada que se vai formando à volta das nozes vai voltar a dissolver-se, a derreter e a transformar-se em caramelo. Este caramelo vai depois aderir a cada noz individualmente e é isto que faz estas nozes tão especiais. Vão mexendo continuamente até que isto aconteça, até que este caramelo volte a estar todo uniforme e uma cor dourada à volta de todas as nozes. Neste momento retiram imediatamente do lume e deitam por cima da mistura de especiarias. E aqui que entram as duas espátulas, vão trabalhar muito rapidamente e vão espatulando tudo que é para que este pó das especiarias agarre ao caramelo das nozes enquanto está quente. Assim que vocês já virem que isto está bem distribuído, que as nozes já estão bem cobertas, vão deixá-las espalhadas na mesa, que é para elas arrefecerem. E assim que elas arrefecerem um bocadinho, que vocês virem que já não se queimam enquanto as tocam, vão separá-las para que elas fiquem separadas individualmente e que não hajam nozinhas pegadas. E deixam então que arrefeçam completamente. Nesta altura então vocês podem esfregá-las assim com as mãos para retirar o excesso das especiarias, mas eu gosto de passá-las por um passador. Então vou colocando um pouquinho de nozes e vou passando assim no passador e vai retirando o excesso das especiarias. E depois de completamente frias, estão prontas para comer ou embalar e oferecer. Eu não sei se vocês estão aqui a acompanhar o drama. Isto é tão viciante, é a textura, é o sabor. Só para vocês terem noção, ora, ouçam lá como elas são crocantes. É impossível parar de comer. Eu vou-vos dar aqui um conselho da amiga que é o seguinte. Se vocês forem fazer isto para oferecer, vocês façam, embalem de maneira que já não dê para abrir. Ou então ofereçam logo à pessoa a quem vão oferecer. Porque se vocês ficarem com isto em casa acessível, é possível que depois fiquem sem presentes. E agora, se me dão licença, eu vou esconder estas nozes para ver se não as como todas. E vejo-vos a vocês no próximo vídeo com outra receitinha tão maravilhosa como esta. Tchau, tchau!